Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou, seu profeta é, seu profeta é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria Mãe de Jesus e com seus irmãos. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro sim. Tu contens a lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou. Donde vim, pra onde fui, tu reprendes meu falar. Me exortas sem sensação. Alunias os meus pés. E me guias pela fé. Para as fontes de amor, do bendito salvador. Que é, amor, do bendito salvador, do bendito salvador. Me ensinam triunfam Dente os nomes do pecado Por tua santa letra c E com Cristo reina-lhe Eu que tão indigno sou Por tua luz ao céu eu vou Santa Bíblia para mim És o meu Deus És o meu Deus Sim Música Uma Bíblia que está aberta a todo mundo É a natureza E os homens sabendo que destruindo a natureza Estão destruindo-se a si mesmos Tem lutado para preservarem a natureza Criando assim a preservação do meio ambiente Mas o que acontece ouvintes É o seguinte que Se os homens estivessem Sob o plano de Deus Não haveria esta luta Pela preservação da natureza Porque a natureza É criada para preservar o homem E não o homem preservar a natureza Isso é interessante Da terra se tira o alimento Da terra se tira o alimento Das árvores Frutas Legumes Oxigênio O oxigênio puro Etc Então Se os homens estivessem Sob a ordem de Deus Poderiam Se alimentar livremente Da carne silvestre Sem precisar de comer Dessa carne cruzada Cheia de hormônio E tantas outras coisas Sem contudo destruir a natureza Por que? Existe uma demanda Tão tremenda Tão grande Para preservação Da natureza Do meio ambiente É por causa da perversão Que é acompanhada pela destruição Isto Tudo atraído Pela civilização Bom Eu não estou falando Loucura Porque os próprios cientistas Confirmam isto Que onde a civilização chega A natureza acaba A natureza é destruída E sabe-se perfeitamente Que a natureza vinga A sua destruição A sua própria falta Já é uma vingança A falta das matas A falta dos rios De águas puras Sem o veneno Que colocam nas terras aradas Sem Os detritos Das grandes metrópoles Detritos químicos De indústrias De grandes indústrias Esgotos Aqueles rios Estavam com águas cristalinas Produzindo Produzindo Uma grande fonte De alimentação Dizem Que o peixe É a razão De se encontrar Índio No Brasil Justifica A preservação Do índio O peixe E os animais silvestres Eles nunca poluíram os rios Eles nunca Destruíram a fauna Antes que a civilização chegasse Agora Está escrito Que a ciência se multiplicaria Isto não quer dizer Somar Mas é alcançar O total de uma só vez A natureza é uma bíblia E o homem tem destruído esta bíblia Enquanto ele próprio Se levanta Para defender esta bíblia Ele desrespeita a bíblia E depois se põe de pé Para respeitar a bíblia Para defender a bíblia A bíblia É escrita no papel A natureza É Deus na vida vegetal Na vida animal É Deus nas águas Nas rochas No urânio No ouro No ferro No estanho No chumbo Em todas as pedras Que estão sendo exploradas E a ciência sabe Que a terra tem ficado fraca Tem saído dela Todos os seus componentes De uma forma exagerada Porque a bíblia É justamente pão É para se comer dela É para se alimentar dela A natureza é para Alimentar o homem É para dar frutas Para os homens Dar alimento para os homens Dar carne para os homens Dar peixe para os homens Comam dos peixes Alimentem-se dos animais Comam dos frutos da terra Essa foi uma sentença Uma ordem de Deus Coma da bíblia Coma de suas palavras Mas não pervertam a bíblia E depois se ponham ali Na próxima esquina A defender a bíblia João Batista Olharia por baixo Com aquele olhar De profeta E diria Hipócritas Quem Vos induziu A fugir da ira vindoura Hipócritas Quem Vos induziu A defender aquilo Que vocês mesmos Têm destruído Sabendo Sabendo que isso Trará ira Sobre vós Vingança Juízo Agora se ponham A defender esta bíblia Que vocês mesmos Têm pisado Lugar que os anjos Sendo santos E puros Não ousam pisar Com seus pés Incontaminados Os homens Têm pisado Com seus pés Cheios de cravos Como de ferraduras Pisado Na palavra de Deus Depois Levantam para si Doutores Conforme suas próprias Concupcências Para defenderem a bíblia Segundo suas próprias Interpretações Não é assim que está acontecendo Com a natureza Para que a natureza Alimentar-se da natureza É crime? Não, absolutamente não Alimentar-se da bíblia É crime? Vestir-se como a bíblia ensina Mulheres É crime? Não Portar-se como a bíblia ensina É crime? Não Por que então Pisam nesta bíblia? E depois Começam a escrever Nos automóveis Nas entradas Das cidades Leiam a bíblia Ler a bíblia Para que? Pergunto eu Ler a bíblia Para que? Agora, né Leiam a bíblia Alguns anos atrás Era o livro da capeta Sendo queimado Nas portas das igrejas Chamada igreja mãe Agora leiam a bíblia Vamos salvar a bíblia A bíblia é para salvar o homem Não o homem para salvar a bíblia Deus é para salvar o homem É para alimentar o homem E não o homem salvar a Deus A natureza é para alimentar o homem Salvar o homem Salvar o homem Agora ela destrói a natureza E depois vamos defender a natureza A vingança vem Diz o profeta do Senhor Eis que haverá um dia de vingança E onde se esconderão aqueles Amados Que tem pisado Em tudo que é santo Que tem profanado o santuário de Deus Que tem cuspido no templo de Deus Bastardos Selvagens Ismaelitas Filhos de Agar Filhos da escrava Amados Em Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículo 14 Está escrito Que todos estes Vejam lá O Governador Pilatos Herodes César A convite de Caifás De Anás Dos Fariseus Dos Escribas Estavam Unanimemente Em Oração E Súplicas Ó Desculpem Desculpem Eu faço isto propositalmente Para chamar mesmo a vossa atenção Não eram os tais Um dos tais Um dos tais Não eram os tais Que estavam ali Perseverando Unanimemente Em oração Não eram as primeiras damas Mas quem estavam ali Atos 1 Versículo 14 Eram as mulheres As Marias Inclusive a Maria Mãe de Jesus Com seus irmãos Estavam ali esperando O cumprimento Da promessa Quando a semente Caiu na terra Foi sepultada Durante aqueles Períodos da igreja Paulo Irineu Martim Columba Lançando a semente Original Jesus disse Que se a semente Não cair na terra E não morrer Ela não pode brotar Não pode crescer Não pode dar fruto De novo Então essa semente Foi sepultada A natureza É uma Bíblia E vocês rasgam a Bíblia Rasgam a natureza Em troca de interpretações Teológicas De escribas Desse século De intérpretes Amontoados Para si Conforme suas próprias Concupcências Conforme suas Posições sociais É isto que tem acontecido Rasgando Mas a natureza Está ali dizendo Que a semente Foi plantada Até na era negra A era de Columba A Bíblia Não falha nisto E a história Comprova isto Logo brotou Com Martim Lutero Um tipo de agar Trazendo ainda Como uma escrava Vícios e tantas coisas Apenas crendo Que a salvação seria Pela fé De graça E não através de penitências E de indulgências Indulgências Muito bem Brotou a semente A natureza está pregando É uma Bíblia Rasgam esta Bíblia Rasgam este livro Pisam neste livro Depois vão defender este livro Façam monumentos para este livro Vocês mataram os profetas E depois fizeram túmulos Para eles Erigiram túmulos para eles Erigiram túmulos para eles Matam a Bíblia Rasgam a Bíblia Depois vão erigir Monumentos para praças De caizazinhos imundos A Bíblia A Bíblia Mas aceitar Não, não, não Isso é fanatismo Isso é loucura Lutero Veio com justificação Agar Wesley com santificação Trazendo sangue Sara Trazendo um filho Legítimo Com o mesmo pai de Ismael Abraão Mas Maria Trazendo quem? O filho de qual homem? O filho de qual pai? Ela é mãe de Deus? Mãe de Jesus? Porque Ele nasceu dela Fisicamente Conforme já explicamos Deus fecundou um óvulo Com sangue dele Atos 20, versículo 28 Com seu próprio sangue E trouxe a quem? A Jesus Cristo E agora Depois de tudo isto Passando pelo Calvário Por todas as lutas e sofrimentos Nós encontramos Que Maria estava no Pentecostes 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 ouvintes Aqui na Bíblia Significa mais do que Denominação Significa mais do que Falar em línguas Estranhas Significa mais do que Cura Divina Significa mais do que Profecia Significa em ser testemunhas Testemunhas vivas Tanto em Jerusalém Tanto em Jerusalém Como em toda Judéia E em Samaria Até os confins da terra O batismo do Espírito Santo Pentecostes Trazendo de volta Porta Aquela semente original Maria não foi propriamente A semente Como a casca do trigo Não é a semente Mas porta a semente Maria foi uma portadora Simbolizando a era pentecostal Que adora o 1910 No Brasil E no entanto Desprezam O 1963 Na terra Crucificam novamente O filho de Deus Negam a palavra Rasgam a Bíblia Pisam na Bíblia Depois vamos Defender a Bíblia Mete tratores Na natureza Derruba as matas Queima as matas Poluem os rios Depois vamos Defender a Bíblia Vamos defender a natureza Mas isso é juízo A consequência está vindo sobre a terra Por destruir a natureza A consequência é fatal O ímpio por si se destrói Toda civilização do homem Terminou com juízo Veja o dilúvio Veja a torre de Babel Que queria se ligar aos céus Por meios humanos Por credos e dogmas Confusão Caiu, caiu A grande Babilônia Mas agora aqui está a semente de volta Essa noiva Depois da era pentecostal Já secou Já secou É palha É a semente real É Cristo mesmo É Jesus É a manifestação do Filho do Homem nos dias Idênticos A Sodoma e Gomorra Nos dias iguais aos dias de Noé Manifestação do Filho do Homem De Cristo É seco É seco todo o sistema humano De adoração a Deus Está seco E a semente salta com esse sol que tem vindo Salta para a vida eterna Salta para o arrebatamento Tome Deus em sua palavra Não é tempo de brincar de ser crente Não é tempo de brincar de cantar Não é tempo de brincar de coral De quartetos De vender músicas É tempo de voltar Para Deus É tempo de saber se é semente Ou se é casca A casca é apenas portadora da semente Mas a noiva é a semente Estava na verdade dentro dessa casca Mas a casca secou E você saltou fora Em nome de Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74 501 Traço 970 Coiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo A minha alma estava longe do caminho de Deus Eu era cego e desprezível Pecador Pecador Mas Jesus já transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus Quando Jesus Estendeu Estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Agora me regozijo Desde que o aceitei E na tempestade E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com Ele Estou liberto Do perigo Ou do mal Desde que Ele Estendeu Sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Quando Ele estendeu Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim E Eis que surge Um povo forte Revestido De poder E não teme Nem a morte Quem a Ele Pertencer E terá Suprime sorte Pois com Cristo Ao céu vai Podes tu dizer Também sou Um dos tais Um dos tais Um dos tais Podest tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Podest tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais No cenacro Reunidos Com poder Buscava então Pelo amor De Deus Unidos A clamar Em oração Eis que um vento É destino Que o fogo Do céu Cai Podest tu dizer Também sou Um dos tais Um dos tais Um dos tais Um dos tais Podest tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Um Das Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto